Olá, pessoal do YouTube! Tudo bem com vocês? Eu vim aqui fazer um vídeo hoje que eu acho extremamente importante, assim, extremamente... Não tanto pelo conteúdo dele em si, mas pelo projeto de mente que ele quer que você tenha, né? Que ele causou em mim e eu quero passar pra você também. Então, assim, a maioria das pessoas bem-sucedidas na vida, né? Elas passaram por algum tipo de dificuldade que elas acabaram se adaptando e transformando pra uma coisa melhor, né? Foi uma oportunidade e muita gente, muita entrevista, né? Que foi feita com pessoas que tiveram bastante sucesso, né? Essas pessoas falam que foi por causa de uma grande catástrofe, foi por causa de alguma coisa bem ruim que aconteceu que elas acabaram se impulsionando, né? E aí eu fico pensando nessa situação, porque tem muita gente que vê a quarentena, né? Falando sobre quarentena, né? E vê como uma coisa negativa, uma coisa que tá puxando a pessoa pra baixo e tal. E eu entendo, porque tem muita gente que tá literalmente... Mas não é por isso, não é por esse motivo, que você também tem que tá. Eu acho que a gente tinha que ver essa situação, né? Ver a situação que a gente tá de uma maneira diferente. Talvez, né? Se a gente tirasse um pouco a cabeça vitimista, né? Esse pensamento de, ah, eu sou injustiçado, a vida não é justa e tal, tal, tal. E começasse a ver as coisas de uma maneira diferente. Começasse a ver a quarentena como um ponto de virada, sabe? Uma coisa pra você fazer que vai ser bom na tua vida. Transformar isso pra uma coisa boa. E aí eu fiquei pensando, né? A respeito disso e coisas que poderiam ser feitas. E pra ser bem honesta com vocês, eu nunca fui tão produtiva na minha vida quanto eu tô sendo nessa quarentena. Eu coloquei vários projetos que estavam parados pra ser realizados, né? Eu tenho vários planos, várias coisas que eu quero fazer. Tipo, que eu consegui pensar, que eu consegui dedicar um certo tempo por causa dessa pandemia. E talvez de outra maneira, de outro jeito, eu não teria parado pra pensar nisso, tá? Então, no vídeo de hoje eu vou dar algumas ideias pra você virar essa quarentena a teu favor. Pra que, chegando no final dela, você não saia pior do que você entrou, tá? Ok, então a primeira coisa que eu acho importante é você desenvolver uma habilidade nova. E tipo assim, você não precisa pagar pra fazer um curso ou algo do tipo, né? Hoje em dia no YouTube dá pra você aprender qualquer coisa de graça. Literalmente assistindo vídeos no YouTube, sem desembolsar um centavo seu. Então, você tem que pensar assim, ó, quais habilidades eu tenho, né? Quais habilidades eu gosto, quais coisas que eu gosto de fazer. E talvez tentar desenvolver essas habilidades. Algumas sugestões seriam. Você pode aprender a cozinhar. Você pode aprender a fazer marmita fit e vender. Você pode aprender outros idiomas. Não só o inglês, mas eu super recomendo o inglês. Porque o inglês é o essencial, né? Mas tem vários outros idiomas também que dá pra você aprender online de graça. Você pode aprender a criar um site, a fazer programação. Se você gosta, né, dessa área de internet. De criar sites e fazer desenhos, desenho técnico. Gente, inúmeras possibilidades. Você pode aprender a vender produtos online. Você pode aprender a produzir alguma coisa, né? Fazer um fluxo de caixa. Entender como que funciona uma empresa. Talvez abrir a sua empresa, né? Usar esse período de quarentena. E acabar abrindo uma empresa, né? Percebendo uma necessidade do mercado. E, sabe, suprindo essa necessidade. O cara mais rico do mundo, o dono da Amazon. Foi assim que ele ficou rico. Ele viu que tava sendo feito a parte da entrega. Mas ele viu que tava sendo mal feito. Então ele se propôs a fazer melhor. E hoje em dia o cara é trilionário, entendeu? Então não tem porquê você não ser o próximo trilionário, né? Então é importante a gente ter isso em mente. Não ter aquela derrota, sabe? Aquele pensamento vitimista. De que esse é um tempo perdido. Porque não precisa ser. A segunda sugestão que eu tenho pra você, pra você virar essa quarentena a seu favor, é ponha a tua casa em ordem. O que mais tem hoje em dia é gente com a casa tudo bagunçada, no sentido de tudo... Não em si, né? A bagunça. Mas querendo botar ordem nos outros, né? Querendo dar opinião, querendo dar palpite. E não ponha a sua própria casa em ordem. Então eu acho muito importante a gente fazer essa reflexão do... O que significa por sua casa em ordem? É literalmente pôr as suas contas em ordem, né? Ver tudo que você pode economizar, tudo que você tá gastando sem necessidade. Coisas que você tá desperdiçando que você pode economizar. Limpar o teu armário. Aquelas coisas que você não usa mais. Aquelas coisas que você, né? Não vê, não faz, não usa, né? E doar pra alguém que realmente esteja precisando. Como que tá a sua alimentação? Como que tá a sua rotina de exercícios físicos, né? Você consegue colocar um pouquinho ali que seja 10 minutos de HIIT, cardio. São coisas assim que são bem rápidas e fáceis de colocar no meio do dia, né? Como que tá a sua saúde? Talvez fazer um exame, um check-up, né? Ver como que você está, né? Como que você está se sentindo e como você está se tratando, né? Você tá se amando nessa quarentena? Você tá se pondo em primeiro lugar? Isso são coisas que é realmente importante e que se você faz a menor das mudanças, vai fazer uma baita de uma diferença. E principalmente não só no visual, talvez no seu corpo, mas da maneira como você se enxerga, da maneira como você se vê, sabe? Ah, não, eu tô fazendo a minha parte, eu tô querendo fazer isso, ah, eu tenho planos, eu tenho, né, coisas traçadas. Isso é extremamente importante nesse período de isolamento, pra você ver uma luz no fim do túnel, sabe? Pra você ver um progresso, alguma coisa que você pode conquistar. Então é extremamente importante pôr tudo isso em ordem. E a terceira coisa é reavaliar ou criar as suas prioridades. Isso é uma coisa clássica, porque no começo do ano ninguém esperava, né, uma quarentena, uma pandemia mundial. Então é óbvio que as metas que eu coloquei, por exemplo, os objetivos que eu coloquei pro fim de ano, né, pro dezembro do ano passado, pra esse ano, elas tiveram que ser um pouco alteradas, né, porque afinal de contas não dava pra realizar certas coisas diante de uma pandemia, né? E também muita coisa mudou, né, o jeito que a gente gasta o nosso dinheiro, o jeito que a gente vê o dinheiro, o jeito que a gente trabalha, até o quanto dinheiro a gente tem, foi afetado nessa quarentena, né? E coisas que eu queria fazer que dependiam de mais grana, ou dependiam de tempo em si, né, de conseguir pra fazer, eu tive que realmente adaptar. Mas isso não significa que foi tudo pro brejo, e que você não pode conquistar nada, né? Então esse é o momento de reavaliar mesmo, quais das suas prioridades que você pôs lá, né, ou que você, se você não pôs ainda, vale a pena criar, não espera o ano que vem, sabe? Já começa agora, já começa a trabalhar nas suas metas, né? Então vale a pena reavaliar, tipo, ó, o que é que eu posso fazer aqui, o que é que eu posso fazer dessas coisas pra dar andamento na minha vida, né? Pra não sentir que esse tempo foi um tempo perdido, um tempo parado, que eu não fiz nada da minha vida. Então às vezes é, você quer estudar, você quer tirar um certificado, ou você quer, sei lá, pular de paraquedas, por incrível que pareça, tá funcionando, né? Ou certas coisas do tipo, ah, eu coloquei que eu quero aprender um idioma novo, mas eu não fiz nada porque eu perdi dinheiro. Ué, você não precisa ter dinheiro, né? Você pode começar com baby steps, né? Você pode começar de passinhos mesmo de criança, e começar aprendendo uma palavrinha hoje, uma palavrinha amanhã, e aí o tempo não vai ser perdido, entendeu? Você não precisa esperar pra começar, pra você começar a viver, né? Pra você começar a aprender, tá? Então é importante você reavaliar, pra você não sentir que no fim do ano, a sua vida foi inteira em vão, né? Tipo, que nem o povo tá falando cancelar o ano de 2020, porque 2020 foi uma merda. Gente, não precisa ser. Essa é a questão, né? Tem muita gente que é vitimista, que tá, né, realmente culpando tudo e todos e a pandemia, mas a verdade é que esse tipo de mentalidade não te leva a lugar nenhum, sabe? Culpar os outros pelo seu problema não vai ajudar. Então, vale muito mais a pena você tomar as rédeas, sabe? Da sua vida e tomar alguns passos pra você se sentir melhor e pra esse ano não ser em vão, não ser perdido. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Esse são uns insights aqui na minha cabeça, só algumas coisas que eu tava pensando a respeito e eu achei que valia a pena compartilhar com vocês. Se esse vídeo te ajudou, se você gostou de alguma coisa, comenta, clica no gostei, tá? Vamos conversar, porque eu gosto de saber o que vocês gostam de ver. Ok? Até a próxima. Tchau!